E é Judite Pereira Ramos. Irmã Judite, de que igreja que é, irmã? Igreja Batista Plenitude, em Goiânia. O que a irmã está levando lá para a sua igreja, dessa assembleia? Eu faço parte, não é nem da... Eu sou mesmo da igreja, mas eu trabalho numa congregação lá no Tocantins. É, irmã. E o que a irmã está levando aqui dessa assembleia, de bom? O que a irmã está levando lá para o Tocantins? Eu estou levando estudos. Estudos foram muito bons, a irmã está levando revistas. É, irmã, no material. Tem sido uma benção assembleia para a irmã? Graças a Deus. Essas mensagens estão maravilhosas. Amém, irmã.